olá galera tudo bem a gente vai começar agora fazer o aqui uma vídeo aula sobre o gabarito da segunda atividade valendo nota professor victor belo e essa é nossa disciplina de biologia 2 diferente do trabalho anterior esse aqui de fato tem um gabarito porque são questões discursivas então você tem um gabarito bem centrado uma coisa bem direcionada então vamos lá para a primeira questão é nessa questão aqui eu passei um vídeo link de um vídeo no youtube de dois minutos e 24 segundos que era falando sobre uma pesquisa que desenvolve biosurfactantes a partir de fungos encontrados no solo da floresta amazônica aí lá no vídeo explica o que é um biosurfactante é uma molécula utilizada bastante aí na produção de muitos produtos que a gente usa no dia a dia coisa para limpeza coisa para estética então é tá falando que esse produto pode ser obtido através de fungos né e aí seriam mais baratos teriam em várias vantagens mas aí vem a pergunta é determine qual o tipo de importância dos fungos que está sendo retratada relatada na reportagem anexo e apresente uma característica geral dos fungos para caber e alimentar então se está falando que eu estou usando o fungo aqui para produzir para obter algum produto que o fungo naturalmente ele produz mas a gente pega essa esse produto que ele usa para outras coisas então estou falando sobre uma importância biotecnológica e o que mais a gente sabe de fundo na natureza isso é uma coisa desde o sétimo ano você poderia citar aqui é que eles são de compositores reciclam a matéria orgânica então a resposta é justamente essa então você coloca a importância biotecnológica ponto são organismos de compositores que reciclam a matéria orgânica ok e aqui nessa outra questão a imagem anexo um processo que ocorre determinados micro organismos unicelulares ou seja está sendo específico aí sobre um determinado tipo de organismo unicelular e aí ele dá lá ó ele vai mostrar pra gente seguinte esse um zinho aqui é um dna bacteriano esse dois aqui é um plasmídio e esse três aqui é uma ponte citoplasmática isso aqui é um tipo de transferência de plasmídio de uma bactéria para outra então qual o nome desse processo aqui é a conjugação certo e qual é a consequência vantajosa permite transferir genes que podem conferir resistência a fatores que prejudicam o metabolismo bacteriano ou seja ele possa transmitindo aí um gene que confere uma resistência às células do sistema imunológico de algum animal então durante a transferência de genes aí eles acabam podendo transferir vantagens que um tem para outra bactéria que não tem na outra questão aqui na na ação rap fit 2 de 2011 distribuído pela companhia warner pros é possível observar diferentes tipos de relações entre pinguins e aves dentre eles podemos estar com a destacar o pinguim imperador o pinguim macaroni e o papagaio do mar a tabela abaixo mostra algumas semelhanças diferenças taxonômicas entre eles semelhanças e diferenças então aqui tem o pinguim macaroni o papagaio do mar e o pinguim imperador aqui tá dando o reino filo classe e ordem então todos eles são animais então são do reino animal e todos eles são no filo cordata ou seja expulsor em coluna vertebral todos eles são aves um monte de semelhança agora olha a ordem aqui ó espeniciformes caradiformes espeniciformes então papagaio do mar que ele tá com uma diferença a ordem já ele pergunta assim ó de acordo com as informações do texto da tabela se de quais das três aves possuem maiores semelhanças entre si e justifique sua resposta bom se você tem lá dois organismos cuja classificação são semelhantes é óbvio que eles possuem então mais semelhança aí você lembra lá da tabelinha da do resuminho sobre a classificação biológica do reino filho classe ordem família gênero espécie que conforme eu vou aqui de reino até espécie eu vou aumentando a semelhança entre os representantes ok então se eu tenho organismos aqui que são semelhantes ao nível de ordem então pinguim imperador e pinguim macaroni são os que têm as maiores semelhanças entre si ok então resposta poderia ser sem o pinguim macaroni e o pinguim imperador possuem semelhanças que os incluem numa mesma ordem aqui uma outra questão observa a seguinte imagem respeito da doença de chagas aí tem lá essa esse texto aqui falando o causador de doença de chagas é o parasita tripanossoma cruzi que pode ser encontrado nas férias de alguns incertos principalmente no barbeiro ou bicudo a contaminação ocorre com a questão e aí ele vai dizendo aqui várias características das doenças questão de sintoma na fase aguda sintoma na fase crônica e aí vem a pergunta a partir dessas informações dois amigos resolveram criar um jornal comunitário para alertar a população local a respeito de doenças e suas formas de transmissão como tratamento sugeriram que as pessoas tomassem antibióticos ou seja eles pegaram viram que tinha essa doença ali na região e queriam fazer uma divulgação científica para a população a respeito dela é isso que está querendo dizer aqui em relação a essa doença e o contexto cite quem é o vetor e quem é o agente etiológico respectivamente e descreva se o tratamento sugerido poderá ser efetivo para essa doença então se ele está falando sobre doença de chagas ele está falando então sobre o que a gente viu lá na aula nesse slide aqui que eu estou colocando aqui de novo então lá no slide estou sendo bem específico quem é o vetor é quem transmite a doença e quem é o causador é o agente etiológico é quem causa a doença então na doença de chagas o vetor e é um inseto lá é o barbeiro ok e aí você poderia botar com os dois nomes você poderia botar o nome popular o inseto barbeiro você melhor de uma resposta mais específica você botar o nome científico dele que é triatomínio ok então ele é o vetor e quem é o causador é o tripanossoma cruzi que é o protozoário certo e aí está dizendo lá aqui ó aqui está recomendando para as pessoas tomarem antibióticos o tratamento não vai ser efetivo porque antibiótico só afeta bactéria ok então a resposta seria insetos triatomínios e tripanossoma cruzi porque ele lembra tá respectivamente então primeiro tem que citar quem é o vetor e depois quem é o agente etiológico então o vetor é o triatomínio agente etiológico é o tripanossoma cruzi o tratamento não será efetivo porque o tripanossoma cruzi é um protozoário os antibióticos atuam somente em bactérias bom e aqui na última questão ela fala mais ou menos assim conscientização internacional sobre o vírus htlv as cores vermelho e branco tomaram a fachada do castelo da fundação Oswaldo Cruz no Fiocruz em Manguinhos na zona norte do Rio de Janeiro nas noites de sexta-feira e sábado 9 e 10 de novembro a iluminação especial faz parte da mobilização internacional pelo dia mundial do htlv que ocorreu no dia 10 porque foi criado o dia mundial do htlv o htlv é um vírus que impacta enormemente saúde pública mas permanece tão negligenciado que sequer faz parte da lista de doenças negligenciadas da organização mundial da saúde o htlv é um retrovírus como hiv e foi descoberto antes da epidemia de AIDS mas até hoje não existe nenhum tratamento específico para infecção o dia mundial do htlv visa esclarecer a população e chamar a atenção das autoridades da área da saúde para a doença apesar de não haver vacina é possível adotar medidas para prevenir a disseminação do htlv a partir do texto de seus conhecimentos sobre os mecanismos de replicação do material genético viral explique como ocorre a replicação do htlv na célula apresentando os pontos principais que demonstram o porquê dos vírus serem parasitas intracelulares obrigatórios e aí então você tem que lembrar desse esqueminha que eu botei aqui nos slides da aula de revisão sobre os vírus lembrar que o retrovírus é um vírus de RNA e qual é a especialidade dele? é que ele transforma RNA em DNA então isso aqui vai contra o paradigma do que acontece em todos os outros organismos só os vírus conseguem fazer isso eles conseguem fazer isso porque eles têm essa enzima aqui que é a transcriptase reversa e a partir deste DNA o DNA vai entrar no núcleo da célula e lá ele vai ter uma integração com o DNA da célula hospedeira e a partir daqui ele vai fazer a transcrição desse DNA formando um RNA mensageiro e aí a partir desse RNA mensageiro ele consegue fazer então as proteínas virais e replicar, formar novos RNA virais para formar o vírion completo certo? então um retrovírus? como é que ficaria a resposta? o HTLV é um retrovírus e se multiplica a partir da ação da transcriptase reversa que converte o RNA em DNA que será o molde para sintetizar novas fitas de RNA viral e produzir o RNA mensageiro que será traduzido em proteínas para formar o vírion completo então essa questão aqui ela leva em consideração todos os mecanismos celulares dos quais as células usam para sobreviver que elas têm metabolismo próprio o que o vírus não tem então o que você tem que sempre associar a questão do vírus ser um parasita intracelular obrigatória porque ele não possui a maquinaria celular para replicar o seu próprio material genético e produzir suas próprias proteínas por isso ele tem que invadir galerinha, era isso aí que a gente tinha para falar sobre o gabarito espero que vocês tenham gostado e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima